Um quilo e meio a dois quilos, com excesso de bagagem, na hora de fazer o embarque no aeroporto. Então agradecer a possibilidade de vir debater com vocês esse tema de extrema importância. Então, o sindicato, a federação, são de parabéns pela organização desse evento. Eu já cheguei na metade do evento, mas já percebi que o período da manhã também foi muito proveitoso o debate de boa qualidade. Eu tenho alguns desafios. Primeiro que nós estamos uma hora e 15 minutos atrasados, vou dar uma tomada. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio e a segunda dificuldade é falar antes do professor Carlos Vesta, que está aqui junto nesse plenário e vai estar também conversando conosco. O tema que nós vamos apresentar para vocês, então, dado isso, vou ser bem prático e objetivo tentar vencer esses dois desafios, inclusive essa questão de horário. É apresentar para vocês a questão de investimentos das empresas estatais. Antes de entrar no debate dos investimentos, eu vou apresentar para vocês um pouco o que é o DEST, que é o órgão ao qual eu estou respondendo. É vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e tem ali diversas atribuições. Eu costumo dizer que todas as funcionalidades de uma empresa estão vinculadas ao DEST, com exceção do negócio da empresa, que esse é vinculado ao Ministério Supervisor. Então, o DEST é responsável por todo o becófico das empresas públicas, estatais, federais. A parte de orçamento, execução orçamentária, a questão de pessoal, o pessoal na época de campanha salarial, está o bancário lá, que agora vai ter campanha salarial a partir do 1º de setembro. O pessoal cita muito o DEST nas assembleias, não é isso? A gente sabe disso, não é? Eu já lhe dei, inclusive, a mamãe.